Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos para a atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069, de 1990. Ora, depois que eu terminei de publicar os vídeos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos algumas alterações. Eu vou apresentar as duas alterações, hoje é dia 3 de junho de 2019 e as atualizações que nós temos até o momento são, nós vamos ter a atualização no artigo 83, artigo 83 que se encontra lá no vídeo 9 da série que fala sobre a autorização para viajar. O que que nós tínhamos e como ficou, acompanhe na tela. Nós tínhamos o seguinte, artigo 83, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Com a Lei nº 13.812, do dia 16 de março de 2019, nós temos o seguinte, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Então o que alterou aqui foi a questão da idade, os 16 anos. Então o menor de 16 anos, ele não pode fazer essa viagem fora da sua comarca, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis e sem a expressa autorização judicial. Essa foi a alteração que nós tivemos no artigo 83 que você vai encontrar lá no vídeo 9. A outra alteração, ela se dá no parágrafo 1º que diz o seguinte, a autorização não será exigida quando o que que alterou, como era, tratar-se de comarca contígua a da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Como ficou, tratar-se de comarca contígua a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então aqui o que entrou foi a questão dos 16 anos, delimitou essa questão dos 16 anos para poder viajar. Em seguida, o item B, a criança estiver acompanhada. O item B, a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. A outra alteração vai se dar no vídeo 14, em que eu trato do Conselho Tutelar. A mudança está no artigo 132. Aliás, o artigo 132 já teve várias alterações, por isso eu optei por colocar todas essas alterações dentro de uma série histórica para a gente compreender como que se deu essa alteração. Então acompanhe comigo. O artigo 131 manteve normal. Então o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Muito bem. O artigo 132. Em 1990, da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o seguinte. Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, eleitos pelos cidadãos locais para o mandato de três anos, permitida uma reeleição. Em 1991, nós tivemos a primeira alteração. Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução. Adiante, em 2012, tivemos uma nova alteração. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da Administração Pública Local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Então isso era o que nós tínhamos até o presente momento. Com a redação da Lei nº 13.824, de 9 de maio de 2019, ficou assim. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da Administração Pública Local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Então quando se abre para novos processos de escolha, então você não tem só uma recondução mediante novo processo de escolha. Isso significa que os representantes do Conselho Tutelar que são escolhidos pela população, região, eles podem ser reconduzidos por novos processos de escolha, e isso não limita essa quantidade de escolha, podendo então ele ficar a longo prazo. Hoje é dia 3 de junho, o dia que eu estou gravando esse vídeo, até o presente momento, essas são as alterações. Aqui na descrição do vídeo você tem o link para a playlist completa com todos os vídeos. Conforme nós tivermos novas alterações, eu vou gravando, vou postando e vou explicando. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, escreva. Se você não me segue pelas redes sociais, me siga, tem muito material que eu compartilho por lá e principalmente a partir das suas dúvidas, a partir das suas sugestões. Toda essa série de leitura do ECA, com as devidas atualizações, ela só existe por causa dos seus comentários. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Um forte abraço e até o próximo.